Hey guys, what's up? Aqui é o Ronera, uma cena da English Experience. Eu estive aqui pensando, entre os meus botões, que o que eu mais defendo entre as pessoas que acompanham o meu trabalho aqui na internet e entre os meus alunos, é que a melhor forma de aprender inglês, mas sabe, uma forma de aprender de verdade, é com filmes e séries, porque você vai aprender um inglês real, um inglês de verdade, como eles realmente falam. Mas eu percebi que eu não estava disponibilizando conteúdo relacionado a isso aqui no YouTube. E aí eu falei, putz, que vacilo meu. But take it easy, guys. Os seus problemas agora estão resolvidos. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque trago agora informações valiosas para você em como você vai aprender aqui no meu canal com os materiais que eu deixarei disponíveis para download e com as minhas melhores técnicas de neuroaprendizagem, aprendizagem acelerada, PNL, coaching, hipnose, enfim, tudo e mais um pouco. Mas para isso eu preciso te perguntar, você, você já está inscrito no meu canal? Fiz de Deus, está esperando o que? Corre lá e se inscreve no meu canal. Você está esperando eu sortear um milhão de reais para se inscrever? Entendi o preço não, gente. Vai lá rapidinho e se inscreva no meu canal, e assim você vai me deixar felizão e motivadas a gravar e preparar cada vez mais materiais. Tudo 0800 para você. Mas agora chega de papo e bora partir para a nossa aula. So, guys, agora é preciso que vocês peguem papel e caneta para anotar tudo o que eu vou ensinar e, sobretudo, o passo a passo do método que eu vou ensinar agora. Bem, primeiro de tudo, toda semana, a partir deste momento, irei disponibilizar dois trechos de filmes para você estudar. São trechos de 30 segundos. Cada vídeo com o trecho do filme que eu postar terá duração de 90 segundos. Isso porque os primeiros 30 segundos tratam-se do trecho sem legenda. Os próximos 30, o trecho com a legenda em inglês. E os 30 segundos finais, o trecho com a legenda em português. E, obviamente, o áudio sempre em inglês. Ah, e muito importante, ainda disponibilizarei um arquivo MP3 e PDF com a transcrição do diálogo deste trecho de filme. Assim, você poderá ouvir esse áudio várias vezes durante o dia e em qualquer lugar. Você vai estudar esse trecho do filme durante 7 dias consecutivos. Isso mesmo, pessoal. Todos os dias, durante 7 dias, você vai estudar o mesmo vídeo e a forma de estudar é usando o meu método. O método consiste em usar as técnicas avançadas de aprendizagem acelerada, PNL, sadiésio-opera e, ainda, recursos da neuroaprendizagem. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não deixar o vídeo muito longo. Eu gosto de coisas mais rápidas e práticas, sabe? O importante é que a forma de estudar com esse vídeo consiste no seguinte método. Primeiro, você assistirá a parte do vídeo que está sem legenda. E você irá repetir essa parte duas vezes. Em seguida, você irá assistir a parte do vídeo com a legenda em inglês. E também você vai repetir duas vezes. Por último, você vai assistir a parte do vídeo com a legenda em português. E também vai repetir mais duas vezes. Ou seja, você irá assistir esse trecho seis vezes. Duas vezes sem legenda, duas vezes com legenda em inglês e, por último, duas vezes com legenda em português. Ao terminar de assistir, você vai assistir mais uma vez a parte sem legenda. Mas agora, você vai dar pausa no vídeo. A cada frase dita irá repetir em voz alta. Mas você vai repetir como se estivesse brincando de imitar. Você vai imitar o jeito de falar, os trejeitos, sotaque, enfim. Não se preocupe em falar bonitinho. Se preocupe em repetir os sons. Mesmo que não esteja perfeito, a parte de falar corretamente virá com a prática e com o treino. Depois disso, você vai assistir mais uma vez a parte do vídeo com a legenda em inglês. Agora, a cada frase dita no vídeo, você vai dar pausa. E você vai copiar a cada frase dita como se fosse um ditado. Mas nesse ponto, eu preciso reforçar que você deve evitar olhar para a legenda. Faça isso em último caso. Primeiro, force o seu cérebro a se lembrar como a palavra é escrita. Somente depois você vai conferir na legenda. Feito isso, o seu estudo diário estará encerrado. E você só vai repetir esse trecho no dia seguinte. Lembrando que esse passo a passo que eu acabei de ensinar deve ser feito por 7 dias consecutivos. Quando terminar os 7 dias, você então parte para um outro trecho de filme que eu vou deixar disponível aqui no meu canal. Ah, e eu ainda preparei dois presentes especialmente para você. Naturalmente, eu pessoalmente farei a legenda de cada trecho do filme para se garantir que o que você está ouvindo está na legenda. E que a tradução é a mais fiel possível. E assim, garantir o máximo do seu aprendizado, sem correr o risco de você aprender com legendas erradas. O segundo presente é que eu também deixarei disponível uma aula chamada análise textual. Nessa aula, esmiuçarei as frases ditas nesse trecho do filme estudado. Explicarei a gramática, gírias, expressões, phrasal verbs, vocabulários e o que mais de importante houver nesse trecho. Enfim, estou montando a maior biblioteca brasileira para aprendizado de inglês. Mas não apenas com diquinhas, são aulas de verdade. E se você quiser, tiver força de vontade, poderá aprender aqui comigo. E o melhor, de forma gratuita. E ainda, usando todas as minhas técnicas mais avançadas. Agora, a bola está com você. Mãos à massa e comece agora mesmo a aprender inglês. De uma forma leve, rápida, divertida. E principalmente, com o inglês de verdade. Nada de aprender coisas que você nunca vai usar. Ou com aqueles áudios lentos dos livrinhos de inglês que só te enganam. E faz você achar que você está aprendendo. Mas na verdade, você não está aprendendo nada. Bem, se você gostou dessa novidade, deixe seu joinha aqui. Se inscreva no canal. Deixe sua mensagem de apoio e motivação. Porque quanto mais likes e comentários tiver esse vídeo. Mais material eu vou deixar disponível para você. So that's it guys. See you.